Tudo bem, gente? Estou de volta. É, mais um boletim. A bola não para para falar do Palmeiras aí, porque agora é a parte política. Eu separei, né, as informações do futebol com a parte política, até porque sempre com novidades do Palmeiras. Palmeiras sempre agitado, né? Recebi uma informação importante. O pessoal da oposição, né, os 26 conselheiros estão aí retaliados pela Lei da Pereira, punidos pela Lei da Sem Ingressos. Terceira vez consecutiva no jogo contra o Atlético Mineiro não tiveram aí a possibilidade de ingressos. E tem muita gente que fala, ah, a conselheira não tem que ter ingresso, mas isso foi estipulado lá no São Paulo Nobre, em virtude até da Nova Arena Palmeiras, do Allianz Parque. Já eram os em costume, Paulo Nobre, Galiotti, Leila cortou, foi e voltou, né, porque sentiu que politicamente não foi legal, mas agora ela cortou só de quem fez lá, né, vale lembrar, fez o questionamento sobre as relações que ele fez a fã com Palmeiras, placar linhas aéreas com Palmeiras. Agora a oposição está fazendo um novo requerimento e vai entregar nas mãos do presidente do conselho deliberativo do Palmeiras exatamente sobre o questionamento, vai fazer um novo requerimento, um questionamento sobre relação Crefisa e Palmeiras, fã e Palmeiras e placar linhas aéreas. Então, esse questionamento vai ser feito e, além desse questionamento, para ser entregue ao presidente do conselho deliberativo do Palmeiras, o Alcir, vão questionar o porquê que alguns conselheiros que questionaram a presidente perderam a possibilidade de ter ingresso, inclusive não foram convidados para a inauguração do busto do César Maluco. Muitos conselheiros são ligados aí, tem amizade do César Maluco e não foram convidados. A situação é meio chata, né? Então, estão fazendo o que eles querem entregar horas antes da reunião. Segunda-feira, agora dia 23, tem reunião do conselho deliberativo. Eles querem entregar horas antes da reunião ou um dia antes, dois dias antes, querem entregar bem em cima da hora aí para ver se o presidente coloca exatamente na pauta essa discussão. Então, a gente vai ver se isso vai acontecer, se o presidente também vai atender e também tem uma corrente no clube, no Palmeiras, que fala que a presidente pode ser que faça só o que está previsto na reunião do Palmeiras no dia 23, né? Então, que não abra a possibilidade de discussão, que fale sobre o que pode acontecer, sobre o que aconteceu, manifestação, sobre a relação do contrato que fiz a FAM Palmeiras, né? Então, pode ser que ela não abra para a discussão. Outros não defendem, não. Ela vai abrir, vai mostrar que não tem nada a esconder e vai explicar e vai conversar com os conselheiros que se manifestarem. Vamos ver. Se o presidente do conselho deliberativo coloca na pauta, aí tem que se falar. Então, vamos ver como vai ser a postura no dia 23. Então, o Alcir Ramos da Silva Júnior, que é o presidente, né? Vamos ver como vai ser o procedimento dele em relação a esse requerimento que será feito para ser entregue para a reunião do dia 23 de outubro, agora segunda-feira à noite, na sede social do Palmeiras. Então, vamos ver o que vai acontecer sobre isso. Mas, ainda sobre esse requerimento. O pessoal da oposição tem conseguido algumas assinaturas de outras pessoas que não estão aí punidas, sem ingresso nem nada, pessoas ligadas à oposição. Na situação, o pessoal, pelo contrário, não quer. Muitos são diretores, assessores da presidência, não querem entrar nessa briga, apesar de sentirem-se constrangidos pela situação que está acontecendo, esta retaliação. Eu já disse aqui, volto a repetir, é uma preocupação muito grande de serem punidos, de conversas de WhatsApp, áudios que podem cair aí, pessoas próximas ao presidente ou na própria presidente Leila Pereira. Então, existe um cuidado muito grande sobre conversas em grupos de WhatsApp dos conselheiros do Palmeiras. E também descobri que, por mais tudo o que aconteceu, a coletiva como foi, a conversa, não existe essa parte que uniu a oposição. Existem muitas mágoas ainda, muitos ressentimentos sobre últimas escolhas para candidatos ao conselheiro Vitalício, candidatos à presidência, já que não teve união e a oposição não teve candidato. Leila Pereira foi sozinha como candidata. Então, muita gente apostava que ia ter uma união e isso não aconteceu. Até porque muitos da oposição não assinarão esse requerimento. Muitos. alguns por retaliação, outros por mágoa, outros por não acharem que vai dar certo, não acreditando que esse requerimento será na prática atendido. Outros acreditando que hoje, nesse momento, por mais que a coletiva gerou muitas críticas, ela ainda está muito forte, ou seja, ela tem aí o poder, a caneta na mão, então fica muito difícil um questionamento diferente. por mais que você, torcedor, fale, tem que questionar, tem que... Claro, democracia e tal, mas na prática não é isso que acontece. Você vê que no clube, pessoas próximas que foram da presidência de Leila Pereira foram processadas. Então, há um temor, ninguém quer ser processado, ter gasto com advogados. As pessoas têm receio. Existe esse medo. É algo inegável. Então, tem gente que não quer assinar. Exatamente por sentir que é muito cedo para uma... Se fosse próximo de uma eleição e que você percebesse que existia, existe um enfraquecimento mesmo real, eu acho que mais gente poderia se mobilizar. Mas hoje não, há um receio muito grande, muita gente não quer se envolver, tem mágoa, tem ressentimento, tem falta de união, tem pessoas que estão se furtando, não querem assinar. Então, faz parte. Cada conselheiro sabe o que faz, o que tem que fazer e tem alguns que decidiram não assinar. Então, isso deixa um pouco não tão forte esse requerimento para exatamente colocar explicações do dia 23 e mostra que a oposição realmente não está unida. Vamos ver o que vai acontecer no dia 23, mas a informação é, seu requerimento está sendo feito, assinaturas já foram colhidas, alguns fora da lista de 26 conselheiros já punidos estão assinando, mas a movimentação não está o esperado. Se esperava muito mais gente assinando, isso não está acontecendo, mas isso vai ser entregue ao presidente Alcir Ramos da Silva Júlio, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Também teve um manifesto do consulado do Palmeiras, manifesto de consulado do Palmeiras. Nossos consules e consuleses da sociedade esportiva do Palmeiras representam mais 60 cidades espalhadas pelos quatro cantos do país. Eles colocaram esse sentimento de repúdio da grande maioria dos palmeirenses diante da responsabilidade consular perante nossos torcedores locais. Vários representantes apresentaram questionamentos comuns entre nós para a diretoria que os coordenam, considerando a péssima repercussão causada pela coletiva da presidente Leila Pereira. Aí é uma crítica à presidente, demonstrando a sua incapacidade política e de gestão de conflitos. O responsável do interior, em vez de auxiliar na construção de argumentos entre os consules e consulesas, visando mitigar toda a repercussão negativa, optou por excluir de forma injustificada aqueles que tiveram a coragem de se expressar, como já ocorrido em diversas situações ao longo do seu mandato. Então, seja, até o diretor do interior está aí, segundo essa manifestação, tirando o pessoal que se manifestou contra. Incrível, incrível. Então, pediram dessa forma, pedimos uma posição da diretoria executiva quanto à necessidade de revisão das práticas autoritárias do departamento do interior e aqueles que compõem esse departamento. Tem o mínimo de preparo, decoro e aptidão para ocupar cargos tão importantes. Sugerimos a avaliação quanto à substituição do quadro diretivo do departamento de seus respectivos cargos diante do risco iminente de se perder todo o trabalho construído por décadas. Está aí a lista, o texto completo, eu coloquei um trecho aí, coloquei um para vocês verem aí, mas está rodando. E aí o Palmeiras fez um comunicado oficial sobre isso, já respondendo a respeito. Ontem, lamentavelmente, testemunhamos a divulgação do manifesto intitulado Manifesto Consulado do Palmeiras por um grupo dissidente de ex-cônsules ex-cônsules que de forma não autorizada e sem representatividade legítima buscou atacar a integridade da nossa amada Sociedade Esportiva Palmeiras, sua atual diretoria e gestão em curso. É crucial esclarecer que isso manifesta não representa de maneira alguma a opinião ou oposição dos mais de 220 consulados oficiais do Palmeiras espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Todos esses consulados em sua totalidade permanecem unidos e alinhados com o propósito de contribuir com o Palmeiras cada vez maior. Respeitando as opiniões divergentes, mas é imperativo que elas sejam expressas de maneira transparente, responsável e assumindo tudo com a devida identificação dos seus autores. Infelizmente, esse manifesto foi divulgado sem qualquer assinatura, levantando dúvidas sobre a sua legitimidade e representatividade real. Então, já aproveito. Quem está assistindo aí e faz parte daquele manifesto inicial e quiser falar comigo, estou à disposição. E da pessoa da situação, da pessoa do Departamento do Interior que queira se manifestar também, estou à disposição dos dois lados. Eu quero ver aí porque a informação que eu tenho é que não está essa união toda, não. Há um descontentamento, há reclamações. Mas, o Palmeiras é oficial, está no site do Palmeiras se justificando, dizendo que não existe isso. apesar dos desafios apresentados por alguns indivíduos descontentes que agem de forma desleal para minar nosso caminho de sucesso, reafirmamos nossa crença inabalável no profissionalismo e na excelência da atual diretoria, tanto no aspecto administrativo quanto no esportivo. Está aí. Beleza. Situação, vai defender a situação quem está no cargo, vai defender quem está no cargo. É normal, faz parte, mas está aberto aí. Quem quiser se manifestar, pode se manifestar. E para fechar, rolando o vídeo aí, Pedrinho colocou no Instagram, é jogador do Palmeiras, do Vasco, foi comentário esportivo, já largou aí comentário de ser comentário esportivo, vai ser candidato à presidência do Vasco e ele fez um vídeo com o José Roberto Lamacchia. Veja aí, o vídeo está rolando na rede social do Pedrinho, está aí, vamos ver aí José Roberto Lamacchia. Estou aqui com o meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, eu darei todo o meu apoio a ele e a torcida do Vasco da Gama. Pode ter certeza que ele será um grande presidente com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele. Muito obrigado, José Roberto, é um prazer. Todas as visitas que nós tivemos aqui sempre fomos muito bem recebidos. Para mim, é uma honra ter o senhor do meu lado. Se Deus quiser, a gente vai fazer um Vasco grande. Muito obrigado. Espero que você seja aleito para a felicidade do torcedor Vasco da Gama. Obrigado. Vocês viram aí José Roberto Lamarca e Pedrinho. Aí fica aquela será que ele vai ajudar financeiramente? Será que vai ter cadê a exclusividade na camisa do Palmeiras? Eles deixam no ar. É só um apoio como torcedor que todo mundo diz e diziam que a Leila Pedreira era vascaína. Agora ela fala que é palmeirense, mas ela era vascaína. E aí? Como que é esse apoio? É financeiro? É só um apoio Pedrinho, estamos com você? Pedrinho, estamos querendo que você seja eleito? Como é esse apoio aí? Está dando fumaça. Vocês se fazem para cutucar? Eu fico sempre com essa dúvida, sabe? Vocês se fazem para cutucar o torcedor do Palmeiras? Vocês se fazem para enfrentar? Ou, olha, se ficarem assim com a gente a gente vai levar o dinheiro para o Vasco, sabe? Parece uma situação toma lá da cá, né? Dá a expressão, né? Gera dúvida, né? E não é bacana uma relação assim, né? Não são palmeirenses? O Zé Romero Tlamac eu sei que é de anos, de décadas. Mas, poxa, cadê a ser palmeirense nesse momento? Leila Pedreira não se diz palmeirense para que ficar cutucando? Fazer postagem e aí estão mais calmos? Sei, cara, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo entender. Mas é isso. Para dar agitada, mas um pouquinho não está nem agitado. Isso, o Palmeiras jogando nesta quinta contra o Atlético Mineiro. Gente, se inscreva, deixe o like, manda mensagem. Teremos aí entrevistas importantes. Teremos entrevistas importantes. Estão me ligando aqui? Será que é uma relegação importante? Teremos entrevistas importantes, situação e oposição do Palmeiras ainda sobre essas entrevistas. vão repercutir tudo isso que eu venho falando aí. Está legal? Estou esperando a sua audiência. Se inscreva, deixe o like, manda mensagem e aproveita. Espalha para os amigos aí. Espalha para o pessoal. Valeu, gente. Um abração. E aí, gente.